É que a gente não tem mais muito tempo e por mais que já houve tantos acordos internacionais, tantos acordos nas convenções, mas nós não estamos conseguindo muitos avanços. O mundo não está conseguindo muitas mudanças e nós estamos há pouquíssimo tempo de chegar ao ponto de não retorno e nós precisamos realmente impedir isso e a forma de impedir é realmente a consciência das pessoas, que possam mudar suas posturas, as formas de consumo, aprender com os povos indígenas a ter uma relação mais respeitosa com a natureza, entender que os modos de vidas preservados ali garantem também essa proteção. Se 82% da biodiversidade no mundo está nos territórios indígenas, significa então que se os direitos indígenas estão ameaçados, essa biodiversidade também está ameaçada. E nós não podemos ter vida no planeta se não há uma biodiversidade viva. Então, é muito importante olhar para os povos indígenas e entender a importância dos povos e dos territórios indígenas protegidos, porque onde tem indígena, a presença indígena é certeza de água limpa, de alimentação sem veneno, de floresta em pé, da biodiversidade protegida. Então, como não considerar tudo isso? Se aí, eu falo, talvez coloque a história minha mulher com a natureza. E, por isso aí, eu digo, se lembra, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, Uma coisa, a saúde química, a saúde? Uma coisa do cênt need mindset. Uma coisa, por isso aí, com nós, opinion, por muitasُ lágras Obrigado.